o pessoal seguinte tá vendo isso aqui é uma armação de era para colocar flor eu fui na casa de um amigo meu ele mexe com reciclagem ali de Maringá um catador ilimitado então ele forneceu essas ferragens para mim que ele ia jogar fora então eu fiz isso aqui e preparei um fogão a pó de serra a pó de serra tá vendo ó é muito fácil entre esse cano aqui põe esse outro cano aqui e vai colocar aqui ó pó de serra os dois canos este de pó de serra soca bem socadinho depois que você socar bem socadinho você tira esse cano tira esse vai ficar o buraco aqui que que você vai fazer você vai fechar ele aqui ó vai fechar ele aqui vai sacar fogo e vai acender aqui gás dava para 35 dias agora um bujão de gás está dando para 90 dias para você ver a economia que tá dando ó tem mais um detalhe também viu a gente aqui depois que ele acender ele dá uma durabilidade mais ou menos de quatro a cinco horas de fogo dá para você cozinhar feijão dá para você cozinhar um uma costela dá para você cozinhar aí um uma canjiquinha dá para você cozinhar uma fazer um doce de abóbora dá para você fazer tudo tá isso aí durante uma enchida só agora aí depende do tamanho que a pessoa quiser fazer se quiser fazer maior se quiser fazer menor esse aqui cabe mais ou menos aí uma lata de 20 litros e tem outro detalhe também ele não empreteja a panela só fica só no fundo da panela só fica só aquele coisinho preto mas é coisinha mínima coisinha mínima com simples bombizinho tira fora fica limpinha a panela de novo e não outro detalhe também não faz fumaça a fumaça ele só acontece na hora de acender acendeu depois que pegou não faz fumaça mais é que nem um bujão de gás aí ó beleza é um material reciclado e ia jogar fora isso foi um amigo meu tarcísio que mandou para mim isso aí tá e aí 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 e aí